Barracão Supermercados, ninguém vende mais barato todo dia e aqui, olha, em todos os setores você encontra uma promoção, um produto diferenciado aqui de frios, no caso aqui, olha, o setor de padaria, autoatendimento, tudo rapidinho pra você comprar na cidade. Aqui, olha, nós temos diversos bolos, tem mini tortinhas, olha só essa torta de limão, que delícia, tem rocombole, quer dizer, um produto diferenciado e claro que vai surpreender o seu paladar. O setor de autoatendimento é muito prático, rápido, fácil aqui pra você, mas se você vai fazer uma festa e quer encomendar, salgadinhos, inclusive bolos, tudo com padrão de qualidade, Barracão Supermercados e dá água na boca, não é verdade? Agora tá chegando a Páscoa e nada melhor do que uma colomba pascal pra você comprar aqui, com certeza você vai se surpreender. Também tem um pãozinho mineiro pra você apreciar aqui e todo o setor de padaria e todos os setores do supermercado aqui esperando por você. José Henrique Ferraz, 1135, telefone 4009-4200, ninguém vende mais barato todo dia, Barracão Supermercados. Amém.